Meu nome é Marli Medeiros, eu tenho 64 anos, sou presidente e fundadora do Centro de Educação Ambiental na Vila Pinta. E a minha inspiração era muito minha família, sempre quis orgulhar muito a minha família, sempre quis orgulhar minha mãe, minha avó que me criaram e eu tirava isso do meu coração. Eu acho que meu trabalho tem inspirado muitas pessoas, principalmente mulheres. E eu falo muito em felicidade, falo muito em felicidade e geralmente a gente vê que as mulheres, principalmente as mulheres de periferia, elas não acreditam na felicidade. E aí eu fico dizendo que sim, que a gente tem que buscar o foco sempre em tudo na vida tem que ser a felicidade. Que a gente sendo feliz, todas as coisas fluem. Se a gente buscando a felicidade da gente e das felicidades dos outros, das pessoas, tudo flui, tudo acontece. Então eu acredito que a gente se inspira muito na felicidade. Como a felicidade é uma coisa que a gente não vê. E eu digo que a gente consegue fazer o impossível só quem enxerga o invisível. E o amor, o sentimento, a piedade, tudo isso são coisas que tu não vê, mas que tu sente. Então tu consegue fazer assim coisas impossíveis. E eu que tô fazendo coisas impossíveis às vezes, mas pelo sentimento que a gente tem. De amor ao próximo, de fazer coisas que a gente sabe que vai também fazer bem pra gente. E de construir uma comunidade do futuro das gerações que estão vindo por aí. Fazer com que as novas gerações também acreditem e que a gente deixe isso como legado. Coisas que talvez as gerações passadas não se preocuparem em deixar pra gente. Então eu tô me preocupando em deixar pras próximas gerações muito inspiradas das minhas filhas, né, que eu trouxe pra Porto Alegre. Muito inspirada na vontade das pessoas de querer fazer. Eu quero sempre fazer mais e mais.